O transtorno da personalidade borderline é, sem dúvidas, um dos transtornos psiquiátricos mais desafiadores. A própria doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma grande referência, uma grande autoridade, inclusive citada por colegas altamente confiáveis da área da psicologia, ela tem um livro chamado Corações Descontrolados, e neste livro tem um capítulo intitulado Pisando em Ovos. O capítulo Pisando em Ovos, ela descreve, então, como é a sensação de conviver com alguém com esse diagnóstico. A pessoa sente que está pisando em ovos, como se estivesse sempre lidando com uma grande demanda, com uma grande instabilidade, porque, de fato, é sempre muito desafiador. E no vídeo de hoje, eu vou contar, então, quais são as quatro principais causas de conflitos no relacionamento com esses indivíduos que, se forem devidamente observadas e monitoradas, é mais fácil de manter uma relação saudável ou, pelo menos, estável com essas pessoas. Eu já falei isso de diferentes formas aqui no meu canal do YouTube, mas, devido a algumas ocasiões, eu preciso enfatizar. A primeira coisa, eu vou falar aqui de tendências, eu vou falar aqui de inclinações, eu vou falar aqui de sintomas que pessoas com diagnóstico do transtorno da personalidade borderline apresentam, mas, primeiro, nem todos os indivíduos com diagnóstico apresentarão necessariamente esses sintomas, porque existem diferentes formas de manifestar qualquer transtorno psiquiátrico, então, a pessoa pode expressar comportamentos muito singulares ou comportamentos que seriam mais comuns, a pessoa pode expressar uma intensidade menor, de uma forma um pouco mais discreta, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, nem todo indivíduo que apresenta esses sintomas ou esses comportamentos ou que tem essas características, necessariamente possui o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline. se autodiagnosticando e, muito menos, supondo que as pessoas que você se relaciona necessariamente possuem diagnósticos. Apenas observem essas características. Eu vou apresentar aqui características que são comumente apresentadas em pessoas com esse diagnóstico e tornam a relação, ou que tendem a tornar a relação desafiadoras e que merecem atenção. Se você observar alguma dessas características na sua relação, por favor, dê a devida atenção. Lembre que é uma característica que merece ser observada, porque se ela for devidamente manejada, a relação tende a ser mais saudável, tende a ser mais estável. Então, considere esse vídeo apenas um conteúdo informativo e, caso você lide com uma relação que seja desafiadora, tente aplicar essas instruções para que, de fato, a relação possa ficar um pouco mais estável, mas, sempre que for possível, recomendo que vocês tenham também um suporte profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, alguém que entenda o funcionamento dos transtornos psiquiátricos e que possa orientar vocês na dinâmica da relação a mudar os comportamentos que são mais conflituosos. Então, a primeira característica de pessoas com diagnóstico de transtorno da personalidade borderline, que torna as relações tão desafiadoras, é a dependência emocional. Quando o indivíduo desenvolve a dependência emocional, fica realmente muito desafiador conviver com esses indivíduos, de modo que fica muito cansativa a relação. O indivíduo passa a demandar atenção o tempo todo, passa a exigir cada vez mais tempo disponível, cada vez mais interações, cada vez mais informação, cada vez mais participar da sua rotina e, muitas vezes, ele não entende. É difícil conciliar a sua rotina pessoal, profissional e familiar com o relacionamento afetivo. Então, essa demanda causada pela dependência emocional tende a ser um potencial fator de conflito nas relações. Uma segunda característica que eu já observei bastante na clínica é uma postura punitiva em relação aos erros de parceiros e parceiras. Então, qualquer pequena falha, um equívoco que a pessoa cometeu, uma frase que a pessoa falou errada, uma data que a pessoa confundiu, um pequeno desentendimento, uma coisa que a pessoa disse ter feito de uma forma e fez de outra, ou se confundiu na hora de explicar, enfim, qualquer mínima falha, as pessoas, então, com esse diagnóstico tendem a tirar do contexto e a dar um valor muito punitivo, muito severo, muitas vezes desprezando o parceiro ou a parceira. Então, essa característica dos indivíduos com diagnóstico é realmente muito desafiadora. Essa agressividade na fala, essa postura punitiva, essa postura de desprezo é um fator bem importante de se trabalhar em terapia. A gente, muitas vezes, trabalha com o gerenciamento da raiva, mas também com o desenvolvimento de habilidades sociais, porque quando a pessoa, mesmo estando com raiva, mesmo estando com ciúmes, mesmo estando paranoica, insegura, ela consegue expressar isso de forma mais respeitosa, pelo menos a relação tende a ter menos conflitos, tende a ficar um pouco mais saudável, mais fácil de lidar com as situações. Então, esse é um ponto que merece nossa atenção também. A terceira característica do transtorno da personalidade borderline, que geralmente torna as relações desafiadoras, é que situações triviais tendem a ser interpretadas como abandono. O indivíduo com esse diagnóstico, então, ele tem muito medo do abandono, ele acha muito desconfortável o abandono real ou o abandono imaginário, e situações triviais, como demorar para responder uma mensagem, como esquecer de responder uma mensagem, como não atender o telefone, como não estar disponível, alguma coisa assim, para ele já é interpretado como uma rejeição social, como um abandono, como algo inadmissível. E ele, muitas vezes, externaliza isso de uma forma muito dramática, muito intensa. E isso pode tornar, sim, a relação muito desafiadora. Mas é óbvio, né, gente? Lembrando, a pessoa que tem essa experiência de abandono, o indivíduo, portanto, com o diagnóstico, ele está em sofrimento quando ele se sente abandonado. Ele pode interpretar uma situação neutra como se fosse um abandono, expressa de forma inapropriada, causa sofrimento no outro, mas ele também está sofrendo. Então, quando a gente consegue, né, a pessoa que convive com alguém com esse diagnóstico, consegue lembrar disso e consegue prever algumas situações, consegue antecipar, consegue dar informações confiáveis, consegue deixar a pessoa segura, a gente acaba prevenindo também essas situações. E aí, claro, quando a pessoa eventualmente excede, a gente tem um pouco mais de margem ali para colocar limites, para expressar como a gente se sente, para ajudar a pessoa a identificar essas situações quando são fantasia e expressar de forma um pouco mais adequada. E, por fim, a quarta característica do transtorno da personalidade borderline, que causa muitos conflitos, é a dificuldade que esses indivíduos possuem de controlar a raiva. A raiva é uma emoção realmente importante para a nossa defesa, para a nossa proteção. Ela sinaliza mesmo, assim, a imposição de limites de forma muito clara, mas pessoas que têm transtorno da personalidade borderline tendem a expressar raiva de forma muito intensa e, muitas vezes, em situações que não são necessárias. Então, é comum que a pessoa crie conflitos por conta disso, que a pessoa crie problemas, crie discussões, que a pessoa interprete equivocadamente situações que são neutras ou que são triviais e a expressão muito constante da raiva vai minando a relação e pode acabar deixando a relação muito desconfortável. Como a doutora Ana Beatriz Barbosa fala, isso faz com que as pessoas que se relacionam com indivíduos com esse diagnóstico tenham a sensação de estar sempre pisando em ovos. Então, essa é mais uma característica que merece nossa atenção. O controle da raiva, a autorregulação emocional, o controle dos impulsos. São situações muito desafiadoras, requer um alto grau de autoconhecimento, de confiança no terapeuta, da capacidade de identificar as situações, mas quando se consegue manejar essas situações um pouco melhor, as situações de conflito no relacionamento tendem a diminuir também. Então, essas são quatro situações, quatro características que são muito desafiadoras para a relação. Quando a gente consegue intervir essas características, quando você consegue, na relação com o indivíduo border, você consegue diminuir o impacto disso. A relação tende a ficar melhor, mas, óbvio, a decisão de permanecer ou não na relação, a interpretação de qualidade da relação é algo muito subjetivo, mas o fato é que o indivíduo com o diagnóstico terá uma tendência a agir assim. Essa tendência é devido à fisiopatologia do transtorno, então, como eu falei, são inclinações, são emoções que a pessoa não controla, que ela tem dificuldade para controlar, e por conta disso, a relação tende a ficar desagradável. Então, é sempre importante você ir avaliando também o que você tolera, o que você não tolera, quando interromper ou não uma relação, mas, na hipótese de se relacionar com alguém assim, tendo ou não o diagnóstico, mas que tem essas características, essas características geralmente merecem atenção, porque geralmente causam muitos desafios para a relação também. Quero saber de vocês quem aqui já teve alguma experiência e um relacionamento com alguma dessas características, como vocês fizeram para lidar, o que vocês aprenderam com isso, por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.